Música Na matemática a diferença é clara, 7 menos 5, só não, 2. Não, não te preocupe porque a mina é você, tem o tanto que você quiser. Casalhento é um negócio caríssimo, volta com um baixa, só o amor suporte. Pode vir de mim, você será que vai conseguir três ferros sem eu, entendeu? Você já imagina, muita gente se apoiou aqui em minha mesa a volta. Depois ele perguntou, tem que estar aí, não te deixou o Google Ads que não está aqui de evento não? Tem que se comunicar? Você está sendo assim, você é favorito do que? Como é que eu tenho que ir para lá também? Eu vou chegar de casa, terminar o evento, Quem tem namorado, namorado, família? Aplausos Aplausos Você é casado solteiro E aí